Hoje o rolê vai ser style, encontrar com o Dionei lá em São Leopoldo Vai seguir pra pista de portão E é isso aí, o rolê vai ser massa hoje Só esperando pra sair Pneu bike, ó Pneu fura... puta que pariu Ô Dionei Eu fui ver agora, meu pneu tá furado Tá furado Segue a Defoo no Instagram aí, gurizada, ó Defoo BMX Defoo BMX Várias fotos, vários videozinhos lá Curtam a página no Facebook também É Defoo BMX Várias fotos e vários videozinhos lá Esse aqui é chinelo não, amor Nós vamos dar o coelho lá em cima do mato agora Eu vou comer o brinco e vou... A gente tá no meio do mato Na Charlau Zéucalipto Dirt Chupa Bia Opa, aqui Chupa Bia E meu capacete Eu e o jornal do Flore Defoo Fechou Tô lindo, eu sei Eu tava de pau duro quando eu passei ele Tá estranho Ah, cadê a rampa, meu? Vai A rampa tá ali, meu, ó Tá aqui do lado, ó Vem na menor então, cagaião Uhul Cagou por quê, meu fio? O que que foi, meu? Eu bati o cu no banco Ah, que dor Não consegui nem peidar, cara Tô feliz Quase perdi a minha virgindade do cu Mas mandei bater Gente, aperta o cu, meu O cara sobe A barriga Eu não digo que aperta o cu Eu fechei o meu Eu vou filmar o Vini Fazendo um pitbox Tá um tobogã ali Tá embaçando Tô com medo O Dirt, o México Psicológico das pessoas O Dionei tá dando apoio moral Ah, cadê Ah, cansa, cara O Vini querendo se matar É Eu vou ter que primeiro mandar um frontitari greve Pra daí depois poder tirar as duas mãos Aí depois dar um tobogã E poder depois dar um bite skin E se tudo der certo Deu certo Senão nós vamos levar ele pro hospital É É É Abriu uma buceta no joelho ali Que merda Parece um raio É Tô indo embora agora Depois eu fudei meu joelho Agora nós vamos almoçar lá em casa Minha mãe tá fazendo comida muito gostosa Tô cagando de fome Eu preciso cagar também E aí nós vamos almoçar no portão Logo depois do almoço E eu vou dar um raio lá Muito louco E eu mandei umas tricks Todo cagado Tô tremendo Mas a câmera deve estar assim Vai estar pra ferrar Dá Lê, fechou? Vem, deixa eu mostrar as outras peças Paguei R$50 Coelhinho 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 E aí galera Estamos aqui em portão Portão City Vamos dar o rolé Treinar lá outras tricks Se matar um pouco Rolar o sânio também Vista style pra caralho Primeira vez do Vini aqui Primeira vez Primeira vez Dois meses que eu não ando Então foi Então foi Pra variar o Vini Fudeu o rolê Portão Furou o pneu Pra ajudar essa merda Com uma câmera aqui Agora está lá no posto E o Nacana Bem gostoso Vamos lá Ai cara, deixou sair Tá dando louco Como é que tá se sentindo, Jonei? Eu tô me sentindo um bosta E Jonei colocando Sua roupa do rolê Toda vermelha Delícia Sua, que nem um chapezinho vermelho Só tô esperando o Balvin me comer A gente vai dar uma aquecida aí Depois a gente grava os takes das tricks Vamos lá Vamos dar Descer aqui Vou passar o spine Tentar dar um 540 lá Tô Pepe Dar um Aerobars aqui E depois um Aerobars lá Vamos dar É Diga do Biel que eu amo ele Quero casar com ele ainda Vale do Biel, ouviu? Beijo Tchau Tchau Chupa a Kamika Vini Isso aí, o rolê foi style, rolê no dirtzinho e eucaliptos, agora o rolê aqui em portão, presença ilustre, deu, da primeira vez que apareci em 20 episódios, os filhos da puta não querem eu, ninguém gosta de mim, valeu O que é a fuder meu, se a raque já tocou aqui Tomando a 3 E aí E aí